Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Te amo e esse amor não faz sentido No meu mundo estou perdido de paixão por você A cada dia, a cada noite que se passa A dor aumenta, meu amor, o que é que eu vou fazer? Se saio pra te procurar, você se esconde Nem ao menos me responde pra dizer por quê Por que que você vive se escondendo Meu coração ofendendo, se continuar eu vou morrer Amor, eu já estou ficando louco Minha vida é um sufoco, eu só penso em você A cada instante, cada hora você fica na memória Meu amor, amor, por quê? Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Amor, assim não dá Eu não posso aguentar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Amor, assim não dá Eu não posso aguentar Te amo e esse amor não faz sentido No meu mundo estou perdido de paixão por você A cada dia, a cada noite que se passa Essa dor aumenta, meu amor, o que é que eu vou fazer? Se saio pra te procurar, você se esconde Nem ao menos me responde pra dizer por quê Por que que você vive se escondendo Meu coração ofendendo, se continuar eu vou morrer Amor, amor, eu já estou ficando louco Minha vida é um sufoco, eu só penso em você A cada instante, cada hora você fica na memória Meu amor, amor, por quê? Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Amor, assim não dá Eu não posso aguentar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Amor, assim não dá Eu não posso aguentar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Amor, assim não dá Eu não posso aguentar Amor assim não dá, eu não posso aguentar Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo, falou que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você me dê um foda, assim cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo, falou que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você me dê um foda, assim cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Bora rocha que seja o vandro Costa Vem fazer amor comigo Sei que você vai gostar Coladinho em nossa cama Ouvindo esse arrocha tocar Faço amor contigo no mato Faço em qualquer lugar Faço amor na areia da praia Em uma noite de lua Quero te lamber todinha Da ponta dos pés a cabeça Quero te deixar maluca Pra que nunca me esqueça Eu vou te seduzir Eu vou te conquistar Quero te dar amor Quero te namorar Eu vou te seduzir Eu vou te conquistar Quero te dar amor Quero te namorar Eu vou te seduzir Eu vou te conquistar Quero te dar amor Quero te namorar A rocha Vem fazer amor comigo Sei que você vai gostar Coladinho em nossa cama Ouvindo esse arrocha tocar Faço amor contigo no mato Faço em qualquer lugar Faço amor na areia da praia Em uma noite de lua Quero te lamber todinha Da ponta dos pés a cabeça Quero te deixar maluca Pra que nunca me esqueça Eu vou te seduzir Eu vou te conquistar Quero te dar amor Quero te namorar Eu vou te seduzir Eu vou te conquistar Quero te dar amor Quero te namorar Eu vou te seduzir Eu vou te conquistar Quero te dar amor Quero te namorar Eu vou te seduzir, eu vou te conquistar Quero te dar amor, quero te namorar Eu vou te seduzir Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou sem o teu amor Vou sempre te lembrar onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu gás Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade se foi O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Mas são mais linda que eu consegui escrever E o tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida eu te amarei Você é meu gás Te amo demais As melhores lembranças As melhores lembranças só você me traz Saudade se foi Saudade se foi Saudade se foi O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua Essa canção é sua Eu fiz só pra você É tão mais linda que eu consegui escrever E o tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida eu te amarei Alô, gastronete Sérgio Vandro Costa O gastronete O gastronete eu sou louco por você E todo dia nesse bar venho te ver O gastronete você é minha paixão A dona do meu coração Toda cerveja desse bar eu vou tomar E na espuma desse amor vou me afogar Se por acaso eu cair nesse balcão Por favor me dê a mão Porque você está bebendo meu amor Se a minha vida sem você não tem valor Não vou deixar você cair nesse balcão Segura firme a minha mão Segura firme a minha mão Segura minha mão Segura minha mão E vamos dançar a noite inteira no salão Segura minha mão 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 O gastronete O gastronete eu sou louco por você Se a minha vida Se a minha vida sem você não tem valor Não vou deixar você não tem valor Não vou deixar você cair nesse balcão Segura firme a minha vida sem você não tem valor Segura minha mão Segura minha mão E vamos dançar a noite inteira no salão Segura minha mão Segura minha mão Conjuvando o costo A rocha é emoção Segura minha mão Segura minha mão E vamos dançar a noite inteira no salão Segura minha mão Segura minha mão Conjuvando o costo A rocha é emoção Segura minha mão 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 Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse é o jeito vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Esse é o jeito vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Eu não vou me envolver, tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver, você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez, ai papai, me apaixonei Esse seu jeito vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morrer, aperta, leva pra casa Vontade de morrer, aperta, leva pra casa Esse seu jeito vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morrer, aperta, leva pra casa Vontade de morrer, aperta, leva pra casa Esse seu jeito vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morrer, aperta, leva pra casa Vontade de morrer, aperta, leva pra casa Seu jeito vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Olha, eu vou te procurar Esteja em qualquer lugar Largo não vou desistir Enquanto não te encontrar Faça chuva ou faça sol Atravesso o deserto e o mar Só Deus pode impedir A chance de te encontrar Amor, não me procure mais Esqueça o que aconteceu Tudo não passou de uma noite Aquilo entre você e eu Não vem atrás de mim Não vou te aceitar Esqueça de mim e volte pro seu lugar Eu não vou desistir Eu vou continuar Vou fazer de tudo pra te reconquistar Não vem atrás de mim Não vou te aceitar Esqueça de mim e volte pro seu lugar Eu não vou desistir Eu vou continuar Vou fazer de tudo pra te reconquistar E Sérgio Vandro Costa, o cara do arrocha Olha, eu vou te procurar, esteja em qualquer lugar Amor, não vou desistir, enquanto não te encontrar Faça chuva ou faça sol, atravessa o deserto e o mar Só Deus pode impedir, a chance de te encontrar Amor, não me procure mais, esqueça o que aconteceu Tudo não passou de uma noite, aquilo entre você e eu Não venha atrás de mim, não vou te aceitar, esqueça de mim e volte pro seu lugar Eu não vou desistir, eu vou continuar, vou fazer de tudo pra te reconquistar Não venha atrás de mim, não vou te aceitar, esqueça de mim e volte pro seu lugar Eu não vou desistir, eu vou continuar, vou fazer de tudo pra te reconquistar Me iludi de novo e fiquei na saudade Até aí nenhuma novidade, mais uma vez fiquei no quase Pior que a gente não aprende, quebra a cara e nunca sabe a hora de parar Coração sofrendo vira refugio de bar É cada apaixonada errada que a gente dá E a cada boca errada que a gente beija Misturando saudade e carência É cada apaixonada errada que a gente dá E a cada boca errada que a gente beija Misturando saudade e carência e cerveja Em nome de farmácia, laboratório e esperança Alô meu parceiro Marcelo, tamo junto Coração do Borreiro, tocando suas emoções Me iludi de novo e fiquei na saudade Até aí nenhuma novidade Mais uma vez fiquei no quase Pior que a gente não aprende, quebra a cara e nunca sabe a hora de parar Coração sofrendo vira refugio de bar É cada apaixonada errada que a gente dá E a cada boca errada que a gente beija Misturando saudade e carência É cada apaixonada errada que a gente dá E a cada boca errada que a gente beija Misturando saudade e carência É cada apaixonada errada que a gente dá E a cada boca errada que a gente beija Misturando saudade e carência E a cada cerveja É cada apaixonada errada que a gente dá E a cada boca errada que a gente beija Misturando saudade e carência E cerveja Misturando saudade e carência 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 Está querendo me enlouquecer Com esse seu jeito que me fascina Com esse seu jeito de menina, menina Quando você dança você me alucina É nesse arrocha que você me domina Arrocha, arrocha, arrocha no bolero Arrocha, arrocha, arrocha que eu te quero Arrocha, arrocha, arrocha no bolero Arrocha, arrocha, arrocha que eu te quero Me chama, me fala, me diz O que fazer com você Já fiz de tudo o que fiz Está querendo me enlouquecer Com esse seu jeito que me fascina Com esse seu jeito de menina, menina Quando você dança você me alucina É nesse arrocha que você me domina Arrocha, arrocha, arrocha no bolero Arrocha, arrocha, arrocha que eu te quero Arrocha, arrocha, arrocha no bolero Arrocha, arrocha, arrocha que eu te quero Vem arrocha, arrocha, arrocha no bolero Arrocha, 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 arrocha que eu te quero Arrocha, 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 arrocha no bolero Arrocha, arrocha, arrocha que eu te quero Em nome de Ferribolt, comandante Baiva Sérgio Vandro Costa pra tocar no paredão Ao vivo Eu bem que poderia encontrar um novo amor Eu bem que poderia tentar te esquecer Mas você fez de um jeito que meu coração chonou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferente Mas na hora cá solta você na mente Solta você na mente Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai Arrocha! Sérgio Vando Costa ao vivo Coração do Bolero, tocando suas emoções Eu bem que poderia encontrar um novo amor Eu bem que poderia tentar te esquecer Mas você fez de um jeito que meu coração sonou Ele só quer saber de você Já voltei em várias camas diferente Mas na hora cá solta você na mente Solta você na mente Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai Eita papai Essa é pra você se apaixonar Estou no celular ouvindo sua voz Mas não tenho coragem de dizer alô Desligo o meu carro Para e pensa em nós Será que vamos fazer amor? Depois de tudo que você me fez Ainda mexe comigo Será meu Deus o que foi que eu fiz Pra merecer esse castigo? Mas se não dá, não dá Será que a vida inteira vou te amar? Quero esquecer você Mas não consigo, eu só penso em te ver Mas se não dá, não dá Será que a vida inteira vou te amar? Quero esquecer você Mas não consigo, eu só penso em te ver Meu amor Sérgio Bandro Costa Estou no celular ouvindo sua voz Mas não tenho coragem de dizer alô Desligo o meu carro Desligo o meu carro Desligo o meu carro Para e pensa em nós Será que vamos fazer amor? Depois de tudo que você me fez Ainda mexe comigo Será meu Deus o que foi que eu fiz Pra merecer esse castigo? Assim não dá, não dá Será que a vida inteira vou te amar? Quero esquecer você Mas não consigo, eu só penso em te ver Assim não dá, não dá Será que a vida inteira vou te amar? Quero esquecer você Mas não consigo, eu só penso em te ver Meu amor Tanto lugar pra você ir Mas você insiste em ficar na minha mente Como é que faz pra mim Como é que faz pra me livrar de você? Me ilude achando que o sofrimento não ia durar pra sempre Essa saudade não me deixa viver Tu me acabando na bebida Vem salvar a minha vida Não tem jeito Sou dependente do seu beijo Não tem jeito Vem fazer um boca a boca e salvar seu nego Não tem jeito Sou dependente do seu beijo Não tem jeito Vem fazer um boca a boca e salvar seu nego Em nome de posto, carreteiro e monte alegre Falou minha parceira, bonita, carreteiro Coração do bolero Tocando suas emoções Tanto lugar pra você ir Tanto lugar pra você ir Mas você insiste em ficar na minha mente Como é que faz pra mim Como é que faz pra mim Como é que faz pra mim livrar de você? Me ilude achando que o sofrimento não ia durar pra sempre Essa saudade não me deixa viver Tô me acabando na bebida Vem salvar a minha vida Não tem jeito Sou dependente do seu beijo Não tem jeito Vem fazer um boca a boca e salvar seu nego Não tem jeito Sou dependente do seu beijo Não tem jeito Vem fazer um boca a boca e salvar seu nego Passei a noite namorando uma gatinha Assanhadinha que gostava de esfregar E no traseiro dela tinha um remexido Um rebolado que fazia eu delirar A gente estava em frente de uma festa Não aguentei, convidem ela pra entrar Ela me disse Meu amor, tá apertado Vai com jeitinho e empurre devagar Eu empurrando pra lá Ela empurrando pra cá Meu amor, vai com jeitinho e empurre devagar 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 Eu empurrando pra lá Meu amor, vai com jeitinho e empurre devagar Meu amor, vai com jeitinho e empurre devagar Empurrando pra lá Sérgio Vandro Costa ao vivo Vai tocar no paredão, vai tocar no paredão Curiosa Quer saber se o papai tem um macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem um macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô solteiro ou se eu tô solteiro ou se eu tô malando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Essa vai pra todos os seca-botecos do Brasil E Sérgio Vando Costa Hoje é sexta-feira, é fim de semana, eu vou beber, mora A festa tá começando A festa tá começando, o povo todo chegando E eu na mesa, tu vai Gata, senta aqui na mesa, eu pago a despesa, a bronca é comigo Eu vou tomar cachaça e dançar a rocha a noite toda contigo Vamos secar o buterco, vamos beber, mora Garçom me traz a despesa, se acabar a cerveja, a gente manda buscar Vamos secar o buterco, vamos beber, mora Garçom me traz a despesa, se acabar outra vez, a gente muda de bar A rocha com Juvandro Costa Hoje é sexta-feira, é fim de semana, eu vou beber, mora A festa tá começando, o povo todo chegando e eu na mesa, tu vai Gata, senta aqui na mesa, eu pago a despesa, a bronca é comigo Eu vou tomar cachaça e dançar a rocha a noite toda contigo Vamos secar o buterco, vamos beber, mora Garçom me traz a despesa, se acabar a cerveja, a gente manda buscar Vamos secar o buterco, vamos beber, mora Garçom me traz a despesa, se acabar a cerveja, a gente manda buscar Vamos secar o buterco, vamos beber, mora Garçom me traz a despesa, se acabar a cerveja, a gente manda buscar Vamos secar o buterco, vamos beber, mora Garçom me traz a despesa, se acabar outra vez, a gente muda de bar Garçom me traz a despesa, se acabar a cerveja, a gente manda buscar Em nome de Gelo Mania, Baratotal e Viamar, alô meu parceiro Dilcinei Não tinha por que você me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo, pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor e só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor e só sossegou quando me viu sofrer Não tinha por que você me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo, pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor e só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor e só sossegou quando me viu sofrer Oh 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 ó oh 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 O Andro Costa falando de amor Essa é pra machucar os corações apaixonados Eu juro nunca mais Vou te fazer sofrer Te peço mil desculpas O que te fiz chorar Não quero mais lembrar Vamos deixar no passado Espero que o dia volte Comigo para minha vida Minha paixão Amor é mil Me escute Dá um tempo pra te provar Que estou falando sério Sei que não é fácil Pra você acreditar Que mudei Tão de repente Mas confesso Não podia imaginar Que por ti Eu fosse me apaixonar Não me deixe Eu te quero tanto Na minha vida Vem ficar Comigo Não me deixe Não me deixe Não me largue Te amo Vou portar Não, não vá Vou sofrer Sérgio Vandro Costa Falando de amor Há um tempo pra te provar Estou Estou falando sério Sei que não é fácil Pra você acreditar Que mudei Tão de repente Mas confesso Mas confesso Não podia imaginar Que por ti Eu fosse me apaixonar Amor é mil Minha paixão Te amo Não vá Não vá Fala meu parceiro Rodrigo Do paredão Do Rodrigo Lá eu em quer Esse é pra você tocar Já tava debaixo do edredom O meu celular fez Vrom, vrom, vrom Meus parceiros Me chamando pro rolê E eu nem tava Afim de beber Quando eu vi Eu já tava arrumado Todo pé fumado Já tava no pique O meu Uber Há cinco minutos Porque quem bebe Hoje não dirige Eu já tenho A localização Hoje a revoada É loucura É confusão E não que eu vá Mas hoje é aonde Sequência de bota Sequência de toma Se tem sacanagenzinha Tu pode botar meu nome Sequência de bota Sequência de toma Toma Se tem sacanagenzinha Tu pode botar meu nome Sérgio Mandro Costa O cara do Arrocha Arrocha Já tava debaixo do edredom O meu celular fez Vrom, vrom, vrom Meus parceiros Me chamando pro rolê E eu nem tava Afim de beber Quando eu vi Eu já tava arrumado Todo pé fumado Já tava no pique O meu Uber Há cinco minutos Porque quem bebe Hoje não dirige Eu já tenho A localização Hoje a revoada É loucura É confusão E não que eu vá Mas hoje é aonde E não que eu vá Mas hoje é aonde Sequência de bota Sequência de toma Se tem sacanagenzinha Tu pode botar meu nome Sequência de bota Sequência de toma Toma Se tem sacanagenzinha Tu pode botar meu nome E não que eu vá Mas hoje é aonde E não que eu vá Mas hoje é aonde Sequência de bota Sequência de toma Se tem sacanagenzinha Tu pode botar meu nome Sequência de bota Sequência de toma Toma Se tem sacanagenzinha Tu pode botar meu nome Coração do Bober, tocando suas emoções Descobri que te amo demais E só você me traz a felicidade O amor maior do mundo É o que eu sinto por você No meu coração Hoje eu sei Que se você me deixar De saudade for chorar Vai doer meu coração Por isso eu te peço Pra que não me deixe Você é minha luz Sem você é escuridão Te amo demais Você é minha vida Minha prisão sem saída Vem salvar meu coração Te amo demais Você é minha vida Minha prisão sem saída Vem salvar meu coração E Sérgio Vandro Costa E Sérgio Vandro Costa O amor maior do mundo É o que eu sinto por você No meu coração Hoje eu sei É o que eu sinto por você Que se você me deixar Você é o que eu sinto por você Você é o que eu sinto por você Você é minha vida Minha prisão sem saída Vem salvar meu coração Atualiza que Sérgio Vandro Costa Tá ao vivo Você não precisa mentir Quando for posta fotos De suas saídas Localização diferente De onde se tá Só pra não me dar pista Não adianta querer despistar Não tô correndo atrás de você Olha o tamanho da preocupação Atualizo meus stories pra tu ver Eu tô com o paredão no talo Bebendo cerveja E você achando que deu balão no trouxa Tô preocupado beijando outra boca Tô preocupado beijando outra boca Tô com o paredão no talo Bebendo cerveja E você achando que deu balão no trouxa Tô preocupado beijando outra boca Tô preocupado, beijando outra boca em ar Em nome de Citroenorte, alô meu parceiro Claudinei E bota o paredão no talô Não adianta querer despistar, não tô correndo atrás de você Olha o tamanho da preocupação, atualizo meus stories pra tu ver Eu tô com o paredão no talô, bebendo cerveja E você achando que deu balão no trouxa Tô preocupado, beijando outra boca Tô preocupado, beijando outra boca Tô com o paredão no talô, bebendo cerveja E você achando que deu balão no trouxa Tô preocupado, beijando outra boca Tô preocupado, beijando outra boca Eu tô com quaredão no talo, bebendo cerveja E você achando que deu balão no trouxa Tô preocupado, beijando outra boca Tô preocupado, beijando outra boca Eu tô com quaredão no talo, bebendo cerveja E você achando que deu balão no trouxa Tô preocupado, beijando outra boca Tô preocupado, beijando outra boca Coração do Bolero, tocando suas emoções. Coração do Bolero 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 Coração do Bolero